Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da Twitch. Eu acredito que nessa altura do campeonato, todo mundo que segue a plataforma já deve estar sabendo do que está rolando em relação às menininhas bonitinhas que adoram mostrar os seus belos corpos para tentar cooptar os otakus para suas plataformas de conteúdo adulto. E se você não é um cara muito focado, você já deve ter percebido que a Twitch ela tem divulgado bastante distrações quase que sexualmente explícitas e isso tem virado uma praga na plataforma. A Twitch chegou a liberar a nudez numa nova atualização, porém eles voltaram atrás. E é sobre isso que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue crescendo, me segue lá na Twitch, vira membro aqui, vira membro lá se você quiser ajudar, membro no TIPA para fazer o streaming ter um Natal feliz. E vamos lá bater um papo aqui sobre tudo que está rolando na Twitch e por que a Twitch ainda está lá em cima, né? Por que a Twitch ainda é a principal plataforma de streaming. Vamos lá. Galera, durante todo esse período de dezembro, a GVG Mall, loja parceira do canal, está com uma super promoção em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office para você comprar. Basta sentar nos links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto e usar o nosso cupom RB20 para ter 25% de desconto. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Aproveite o espírito natalino e fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no Tech Tudo, porque eu já ia falar sobre esse assunto aqui da Twitch liberar a nudez em uma nova atualização, após polêmica, veja a repercussão. Isso aqui é no site do Tech Tudo. Novas políticas permitem até striptease na plataforma de streaming, gera crítica entre usuários e streamers. Confira os comentários e os demais detalhes da atualização. Eu já ia fazer um vídeo sobre isso daqui, porém hoje eu acabei sendo surpreendido porque a Twitch voltou atrás. Diante da polêmica, a Twitch acabou voltando atrás porque o site está virando um site de conteúdo erótico. Basta que você entre na Twitch para que você veja um monte de mulher ali de poses sexualmente sugestivas fazendo algumas coisas mais diversas. Às vezes estão fazendo yoga. Você fala assim, não, a menina só está fazendo yoga. É, de biquíni na câmera. Às vezes está um monte delas juntas ali numa piscina, numa banheira. E as coisas foram só piorando, né? Sempre teve esse tipo de coisa, né? As meninas que começaram usando um decotezinho para poder atrair o público para a sua comunidade de LOL. Só que depois a parada foi ficando ainda mais bizarra e descambou para isso daqui que vocês estão vendo. A mulher ficava... Isso aqui eu acredito que seja uma mulher, desculpa. Se não for uma mulher, mas me parece até então uma mulher. Ela ficava com uma estetola aqui tapada e ela ficava conversando com as pessoas. Quando a pessoa virava Prime, aparecia duas paradas aqui no lugar da estetola dela e ela ficava dançando e o simbolozinho ali do Prime tampava as estetolas dela. E, cara, não demorou muito para que uma porrada de gente começasse a fazer igual a isso daqui. E é engraçado... Olha aqui quantos Primes, hein? Ah, não. Esse aqui é o cara, né? O cara tem 1.300. Eu não sei quantos Primes ela tem, mas essa mulher aqui leva a grana toda da plataforma, né? Já era assim com aquela Amor Out e tantas outras que estão lá. Porque, no final das contas, né? Acaba tendo gente para assistir. Então, aqui teve algumas reclamações, né? Apareceu até a Faer aqui. Faer Tan, que não faz esse tipo de coisa, né? Diga-se de passagem. E algumas outras pessoas aqui que fizeram algumas zoeiras em relação a Twift. E hoje, a Twitch voltou atrás aqui. Twitch volta atrás e desfaz diretrizes polêmicas sobre nudez. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Pouco menos de dois dias após anunciar as novas diretrizes sobre nudez, a Twitch voltou atrás na decisão e novamente está proibindo nudez durante as transmissões. A mudança ouvia causada ao voloso na comunidade, até mesmo entre os próprios streamers da plataforma. Cara, tipo assim, eu sei que tem gente que fala assim, caralho, mas é arte você pintar o corpo. Caralho, ok, foda-se. Você vai pintar o corpo na casa do caralho. Em outra plataforma. Pelo menos eu penso isso. Porque é terrível. É terrível. E isso aconteceu até com a Dani Player, que é uma menina que a gente segue, que é uma menina muito bacana também. Ela estava contando a história lá que ela pediu quando ela estava querendo conseguir a parceria da plataforma. Ela deu a Twitch para toda a família dela entrar, né? E algumas pessoas mais velhas foram entrar para poder ajudar ela, para ela poder ganhar a parceria. e a tia dela mandou uma foto para ela assim, cara, no grupo da família. Cara, é isso mesmo? É esse site aqui mesmo? Porque você entra e tem uma porrada de mulher ali de perna aberta, fazendo um monte de coisa. E a pessoa pode até imaginar, caralho, mas ela está fazendo isso? A minha sobrinha, sei lá, está fazendo isso no site? Porra, virou atriz, virou streamer de pornografia, soft porn? Quando na verdade não é, né? E isso, esse tipo de conteúdo na plataforma, abre margem, e isso sempre acontece para o cara estar lá, na plataforma lá da mulher. A mulher está fazendo isso tudo. Aí a mulher vai embora, sai. Aí o cara fica solitário. Aí ele vai, ele começa a procurar um monte de outra. Aí ele cai numa dessa, numa menina normal e começa a falar um monte de merda, né? Começa a agredir a menina ali, começa a falar, cadê o only? Tem o only? Cadê o teu only? E deve ser chato pra caralho, porque pelo menos quando eu entro nas lives de menina, pelo menos conteúdo maior, só merda, só merda, né? É que é um monte de otaku, tarado, elas ficam conversando sobre sexo e tal. Olha, é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Após reflexão, decidimos que fomos longe demais com essa mudança. Hum, agora foram longe demais, né? As representações digitais de nudez apresentam um desafio único. A IA pode ser usada para criar imagens realistas e pode ser difícil distinguir entre arte digital e fotografia. Portanto, a partir de hoje, estamos revertendo as mudanças na nudez artística. Representações de nudez reais ou fictícia não serão permitidas na Twitch, independentemente do meio. Essa restrição não se aplica a jogos classificados para adultos. Você pode encontrar padrões específicos de emotes para nudez e conteúdo sexual nas diretrizes de emotes. Não faremos outras autorizações na política de conteúdo sexual atualizado. Vamos lá, aí eles estão relembrando aqui como é que foi, né? A Twitch havia anunciado uma maior permissividade em relação ao conteúdo de nudez nas transmissões, conteúdos que enfatizam seios, nádegas e região pélvica, mesmo cobertos, e representações fictícias dessas partes do corpo foram permitidas desde que a transmissão fosse rotulada como temas sexuais. A Twitch acho que não iria mais expor na primeira página como é. Eu não sei como é que tá. Eu vou até entrar aqui. Vamos entrar aqui na Twitch para a gente ver como é que tá. É, parece que ela tirou da primeira página porque era só você entrar aqui que era bizarro. E você pode falar assim, porra, mas é você que segue essas porra, você que entra. Eu não vejo ninguém nessa merda, cara. Eu não vejo ninguém nessa porra. Eu vejo a Fire e a DunyPlayer. Aqui, a DunyPlayer entrou agora. Tem zero pessoas assistindo. Então, aqui era uma porrada de gente assistindo essa expor dessa mulher. E, então, parece que agora eles tiraram ali. Acredito que vai continuar acontecendo, mas eles tiraram ali da página principal. Conteúdo de representação fictícia como desenhos com corpos nus, animações e esculturas também foram permitidos. Danças como Rebolado, Funk e Polydance foram permitidas sem necessidade de rótulo específico. A política passou a considerar o contexto das danças proibindo apenas dentro de estabelecimentos de entretenimento adulto. Danças sensuais, incluindo striptease, foram permitidas sem rótulo específico. A plataforma continuou proibindo. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Masturbação ou atos sexuais ficcionalizados. Jogos que tinham conteúdo de nudez ou conteúdo sexual como foco principal continuarão proibidos. Quer dizer, o jogo não pode ter conteúdo sexual, mas... Ah, tudo bem. Aqui eles não estão permitindo, mas é quase sexual a parada, né? Assim como modificações que adicionavam tais conteúdos em jogo. Tipo, o cara fazer mod pra botar lá nude mod da... Não sei se porquê que esses caras fazem aí, da Resident Evil e tal. Então, a Twitch voltou atrás porque os caras estão dando muita corda pra essa porra e daqui a pouco a plataforma vai ser uma plataforma de sacanagem. Não vai ter diferença nenhuma. Por que se a Twitch quer ganhar dinheiro com essa merda, é porque não faz um site separado. É porque, sabe por quê? Sabe por que a Twitch não faz um site separado pra essa galera que quer ver esse tipo de merda? Porque as pessoas não vão pra outro site. E é exatamente por isso que a Twitch continua sendo a maior plataforma de streaming. Quando você fala que, galera, vamos na Kik, que é só o cara fazer isso aqui, Kik.com e ninguém vai. Ninguém vai na Kik. Aí se você falar que vamos na Nimo, não, é muito longe de voltar. Pô, mas é só você digitar aqui Kik.com Nimo.com não, o cara não vai, o cara não sai da Twitch. E a Twitch sabe que se ela fizer alguma alteração, tem que ser ali dentro da plataforma. E já tá ficando ridículo. Pra mim, pra mim, pra mim, é lógico que essa é só uma opinião, eu acho que a Twitch deveria ser reservada a jogos e bate-papo. Tem aquelas lives de IRL que a pessoa sai na rua e tal. Eu acho que deveria ser isso, né? O cara que tá jogando, a pessoa que tá trocando ideia aqui. tem muita gente e até eu faço isso, mas é uma parada que, cara, não faz muito sentido que as pessoas ficarem vendo... Eu não vejo programas, né? Eu faço react de outras pessoas, de outros vídeos do YouTube. Mas tem gente que fica assistindo programa de televisão aqui, Masterchef, aquela porra de vai dar namoro. Cada vez eles inventam alguma coisa, né? Deve ter algum tipo um assessor que fala assim, ó, o momento agora você vê vai dar namoro, o momento agora é Eliana, o momento agora é João Kleber, o momento agora é Faustão. Deve ter alguém que coordena essa porra, porque parece que é época. E as pessoas ficam assistindo essa porra, além de ter pessoas que ficam assistindo desenho e tal, parada que tem, que tem direitos autorais. E você nunca sabe o que você pode fazer ou não. Quer dizer, você não pode fazer isso, mas as pessoas fazem e não acontece nada. Aí quando você que não é do grupinho da Beautiful People, você faz uma coisinha errada, você pisa ali fora da linha, os caras vão lá e te dão um ban, né, de sei lá quantos dias. Você pode ficar pelado fazendo um monte de merda aqui, essa mulher, e quando você fala qualquer coisa que irrita os moderadores da Twitch, as meninas gordinhas de cabelo roxo, você é banido por discurso de ódio, como eu já fui, né, acho que três vezes, sem saber por quê, sem saber exatamente o que eu falei. Na próxima, eu vou meter em um processo, porque agora eu tô processando todo mundo, filho. Na próxima eu meto por... O que que eu falei? O que que eu falei? Vamos lá, vamos ver se essa porra é discurso de ódio mesmo. Então a Twitch, ela acaba se garantindo no fato dela ser a maior plataforma de todas, né, os maiores streamers estão aqui, as pessoas não querem sair do site, né, a pessoa não consegue sair de um site e entrar em outro, e assim eles podem fazer diversos experimentos dos mais bizarros possíveis, e eles ficam de olho em como vai ser o... o... o feedback dos inscritos, né, e dos streamers, porque, cara, quem faz a plataforma, quem faz a plataforma, são primeiramente os streamers, né, que estão aqui botando o conteúdo e tal, e depois a galera que assiste, mas, cara, é tão fácil, é tão fácil você mudar de plataforma, porque hoje em dia, qualquer plataforma, por exemplo, o YouTube tem uma qualidade muito melhor do que a Twitch, é uma pena que o YouTube tem alguns problemas de chat, o caralho ali, que é complicado, mas a Trovo tem a qualidade melhor que a Twitch, a Kiki tem a qualidade melhor que a Twitch, todas já tem uma qualidade melhor que a Twitch, mas as pessoas não saem da Twitch, e a Twitch se garante nisso tudo pra poder... vamos dar uma olhada aqui, eu nem sei como é que faz pra procurar esses temas, é... criativo, é isso aqui? Arte? Ó, arte, acho que é aqui, né? Ah, ela já proibiu, acho que era isso aqui que os outros estavam fazendo um monte de besteira aqui, tem mais coisas por aqui, vamos lá, criativo, body art, vamos ver, aqui, acho que eu não sei, não sei o que aconteceu, não sei se bloqueou, vamos lá, aqui, game development, drink, vida real, aqui, piscina, esse aqui ainda tem, ó, aqui, só tem um ao vivo, não sei o que tá acontecendo, cara, não sei se tá... Ah, tá no idioma português, ó, aqui, a mulherada tá aqui, dentro da piscina, só não tá mostrando na primeira página, mas elas estão aqui, ó, e antes mostrava na primeira página, então imagina, porra, tu tá fazendo um extremo sucesso, pô, tá ganhando dinheiro pra caralho na streamagem, aí o pessoal fala, pô, cada um a gente tá tirando tanto dinheiro assim, pô, todo streamer tem uma vida tranquila, né, ah, eu faço live na Twitch, aí a pessoa entra aqui pra ver, fala, caralho, pô, o cara tá se prostituindo, mano, que porra é essa, e no ao vivo, ó, ainda tem mais gente aqui, 145 espectadores, 350, bando de maníaco, parado, ó, 68, aí tem um gordão aqui, aqui, mulher de cabeça pra baixo, a outra que fazer nioga, e sabe o que que é mais bizarro ainda, que a mulher tá fazendo essa desgraça aqui pra 18 pessoas, vamos lá, 18 pessoas, 720p, é porque o interesse dessas mulheres aqui, no final das contas, é angariar, cooptar os otakus lá pras plataformas dela que tem, que elas vendem conteúdo adulto, bom, tem público pra isso, eu acredito que isso aqui, se der mole, deve ser um dos temas mais assistidos, 700 e, agora são 5 mil espectadores, mas, 755 mil seguidores, não sei, mas acredito que seja muita gente que vê essa porra, eu lembro quando eu ficava aqui, aquela amor out, ficava, porra, uma cacetada de gente, assistindo, e agora ela foi pra Kik, e ela deve estar até lá na Kik, todas fazem o mesmo, cara, porque todas querem ganhar dinheiro, vamos ver aqui, amor out, amor out, está offline, aqui, mais conteúdo da amor out, então, cara, e outra coisa, isso se estende, pra todas as plataformas, Instagram, só merda também, Instagram, só merda, só merda, a mulher parece um boneco de cera, filho, não parece um boneco de cera, Instagram também é só merda, propaganda e merda, Twitch, propaganda e merda, está cada vez mais difícil, eu entro aqui nos canais, para ver a live de alguém, se vem um comercial, eu saio, a Twitch enfiou, uma cacetada de comercial, eles conseguiram fazer um esquema, que você nunca vai conseguir ganhar dinheiro, porque, eles botaram você, para ganhar dinheiro com os ads, e diminuíram o preço do Prime, aí fica soltando um monte de ads, na cara do maluco, o maluco fala, cara, não é possível, vou virar Prime, aí o cara vira Prime, não assiste mais o ad, então você não ganha mais o ad desse cara, e você não ganha nada com o Prime, entendeu, então os caras fizeram um esquema ali, para você não ganhar porra nenhuma, a não ser que você seja um cara gigante, que tem, sei lá, 3 mil, a partir de 3 mil Primes, você consegue ganhar alguma coisa, ok, já consegue sobreviver, aqui da Twitch, então cara, na minha opinião, é triste, que isso aqui, esteja acontecendo, e vai continuar, vai continuar, a internet é isso aí cara, é baixaria, putaria, tiquinha assim, de, de vadiagem, bom, eu vou, meter o pé agora, porque a gente vai, começar a nossa live, de Red Dead Redemption, 1, então, deixem nos comentários, o que vocês acham, sobre isso, e, é isso aí, tamo junto a nós, grande abraço, e até a próxima, fui. E aí, E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma